Em Tabatinga, no interior do Amazonas, dois homens de 19 e 34 anos foram presos por estupro de vulnerável. As vítimas são indígenas da tribo Ticuna. Os crimes foram denunciados por representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Segundo a polícia, o jovem de 19 anos está envolvido em um estupro coletivo ocorrido no ano passado em uma comunidade indígena na zona rural de Tabatinga. A vítima na época tinha 11 anos. Já o homem de 34 anos foi preso em uma outra comunidade indígena denunciado por abusar sexualmente desde 2011 a prima da esposa dele, uma adolescente que hoje tem 12 anos de idade. Ou seja, na época dos abusos, ela tinha apenas 5 anos. A cesta básica teve mais um aumento em agosto, segundo uma pesquisa do Diese. Leite e banana foram os produtos que tiveram maior reajuste nos preços. O leite foi o produto que mais teve aumento no preço. Ele ficou 5% mais caro em agosto e fez subir o valor da cesta básica, que encareceu 1,41%, o equivalente a R$ 5. Pulou de R$ 355 para R$ 360. As informações são da pesquisa feita pelo Diese todos os meses. A cesta básica de Manaus está entre as mais caras do país e é a que teve a maior variação de aumentos este ano. O Amazonas vem há muito tempo padecendo de alguns problemas críticos. Um deles é a questão da infraestrutura e, pela nossa distância, qualquer problema que haja no fornecimento, isso acaba acarretando custos altíssimos. Com tantos aumentos, a alternativa para quem vive com um salário mínimo é pesquisar mesmo. A gente tem que pesquisar, né? Se você não pesquisar, você não consegue um preço legal. Este gerente de uma rede de supermercados diz que a logística de entrega dos produtos contribui com a elevação nos preços. Existe uma variação de acordo com alguns problemas. geralmente é de produção mesmo, né? Climático e, às vezes, é de logística. Dependendo do lugar lá, se a logística teve algum... Nós tivemos um aumento de logística de combustível, de coisa muito grande e, às vezes, então, ele influencia. Além do leite, o preço da banana subiu quase 11%. O caixo agora a gente não compra por menos de R$ 15, eu comprava de R$ 7, R$ 8. Na feira, alguns vendedores seguraram os valores. Vender mais barato é sinal de lucro para eles. A caixa da segunda era R$ 50, hoje está R$ 40. A primeira era R$ 60, hoje está R$ 50. Abaixou R$ 10 na caixa. Tomate e cebola não subiram de preço. Dessa vez, apesar de boa parte do que é vendido nas feiras, vir de fora do estado. E olha, por falar em cesta básica, fazer as compras do mês ficou mais fácil para quem gosta de tecnologia e também não tem muito tempo. Uma rede de supermercados aqui da capital investiu em vendas online. Tudo por meio de um aplicativo de celular. E ir ao supermercado ou fazer compras com um simples toque no celular? Eu gosto de escolher as coisas e olhar como elas estão e sentir o cheiro dos temperos, esse tipo de coisa. Então você não trocaria pela compra online? Não, por enquanto não. Fazer compras no supermercado já virou uma rotina para muita gente. Mas já existe em Manaus um aplicativo onde você faz a sua seleção das compras e ela chega na sua casa. Funciona assim. O consumidor acessa, escolhe os produtos, a data de entrega e envia o pedido. O funcionário separa os itens escolhidos e já segue para a casa do cliente. A taxa de entrega custa entre R$ 9 e R$ 15. Isso é uma tendência que vem acontecendo em outros estados, em outras cidades, inclusive fora do Brasil, que Manaus está chegando agora para ser uma nova forma, uma nova experiência de compras para o consumidor. Neste supermercado da zona sul de Manaus, a meta é atender pelo menos 10 clientes por dia via internet. Buscamos cada vez mais inovações e esse serviço da tecnologia vai com certeza ajudar muito, tanto o nosso cliente quanto a própria, que é o que a gente busca, um número do nosso faturamento. Tem ônus e bônus nas duas, então eu acredito que a compra online ela possa te beneficiar caso você esteja atrapalhado ou recebeu uma visita em cima da hora, de repente que não avisou, enfim. Mas eu particularmente prefiro vir na loja e escolher meu produto eu mesma. Todos os dias, botos e peixes bois morrem nos rios da Amazônia, vítima de redes de pesca que são abandonadas nas águas. As instituições que trabalham na proteção das espécies tentam diminuir essa mortalidade com a conscientização dos ribeirinhos. Esse boto por pouco não morreu enrolado em uma rede de pesca. Foi socorrido por pesquisadores do Instituto Mamirauá, no lago Jutaí. Demorou uns 15, 20 minutos, mas a gente conseguiu salvar o boto. Demorou um pouquinho para subir para respirar, a gente ficou um pouco preocupado, mas logo depois ele subiu e a gente viu que estava tudo bem. O problema é comum na região, principalmente pelo uso tradicional de redes de pesca e de malhadeira. Equipamentos geralmente feitos de nylon. Segundo a dona dessa loja especializada, devido ao baixo custo, esses materiais de pesca geralmente são descartados nos rios quando estão desgastados. Essa consciência do pescador, de trazer a malhadeira que não desse mais para utilizar, botasse no saco e jogasse no lixo, né? Esse seria, e não no rio. E é justamente a conscientização o caminho adotado pelos pesquisadores do Instituto Mamirauá com os ribeirinhos. A medida principal, nesse momento, é a parceria mesmo, o trabalho em conjunto com as comunidades ribeirinhas. Tentar fazer com que eles sintam essa empatia, que não matem o bicho quando o bicho está preso na malhadeira, que soltem, né? Que tenham mais essa consciência ambiental mesmo. Recentemente, o órgão da ONU para Alimentação e Agricultura exigiu que os países membros da organização criem cadastro para quem comprar esse tipo de equipamento de pesca. Inicialmente, a medida é voltada para pescadores de água salgada, que atuam na atividade comercial. Isso, segundo a FAO, permitiria controle sobre quem descarta redes nos oceanos. A resolução da ONU atinge apenas a pesca marinha. E mesmo que funcionasse para pesca nos rios amazônicos, seria muito difícil fiscalizar o uso desse tipo de malhadeira. Até porque a região é gigantesca e não tem como fiscalizar uma área tão grande assim. O uso de redes de pesca em desembocadores de rios, encontros de águas, é proibido por lei. Inclusive, em várias dezenas de metros ao longo da costa dessas desembocaduras. E o que a gente vê, o maior volume de redes são nessas regiões e ao longo da costa. O Jornal em Tempo termina aqui, mas a gente lembra que você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você, ótimo fim de semana também. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo. É claro que eu espero você. Até lá.